Olá, meu amado, minha amada, Salve Maria Santíssima! Hoje é dia 14 de setembro e com alegria estamos unidos aqui em oração, juntos, mais uma vez, no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje peço a você que deixe o seu like e que se inscreva aqui no nosso canal para ajudar esse canal a continuar evangelizando, a continuar crescendo aqui no YouTube. Nós vamos com muito carinho ler e meditar o parágrafo 1225. A alma que glorifica a bondade do Senhor é por ele especialmente amada. Ela está sempre próxima da fonte viva e bebe as graças da misericórdia divina. Eterno Pai, olhar com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Essas almas são o evangelho vivo. Suas mãos estão cheias de obras de misericórdia e seus corações repletos de alegria. Cantam o hino da misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó Deus, mostrais a vossa misericórdia segundo a esperança e a confiança que em vós colocaram. Que se cumpra nelas a promessa de Jesus que disse, as almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante a sua vida e especialmente na hora da morte com minha glória. Amém. Então, Santa Faustina neste parágrafo faz uma oração pelas almas que realmente veneram, né, que são as almas que propagam a divina misericórdia, as almas que rezam o terço da misericórdia, as almas que estão unidas a Jesus nesta devoção. E ela termina dizendo uma promessa do próprio Jesus, que Ele vai nos defender nesta vida e estará especialmente conosco na hora da morte. Amados, agarre-se a esta promessa. Tome posse dela para a tua vida. Viva, junto comigo, aqui no canal, a devoção da divina misericórdia. A gente reza esse terço aqui de segunda a sexta ao vivo. Sábado e domingo tem os gravados para serem rezados e a gente precisa, cada vez mais, nos unir a este atributo maior de Deus, que é a sua divina misericórdia. E também propagar esta oração para com os nossos irmãos. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.